Menino, eu vou dizer pra você, a coisa pra Lula, cada dia que passa, fica mais complicada. Principalmente com o meio evangélico. Olha, ô Lula, é melhor você admitir logo de uma vez que você vota em Bolsonaro, cara. Porque não dá mais pro cara ver esses negócios e dizer que Lula não tá fazendo campanha pra Bolsonaro. Mas segura aí, gente, porque Lula resolveu atacar novamente, ele rotulou, porque essa turma gosta de rotular. E Lula rotulou os evangélicos, mas a resposta veio. E como veio? Fica aí, segura. Antes, vamos para os comentários aqui, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, já vamos atualizar aqui, ver alguns comentários já da tarde aqui, né? O pessoal comentou agora já à tarde, deixa eu ver aqui. Ahm, quem será aqui? New Guedes! Muito bem! Que notícia triste ele escreveu aqui. No presidente da Petrobras é diagnosticado com câncer. Realmente, meu irmão, é complicado, né? E a Petrobras vinha, né? Você vê? Vinha entrando nos trilhos. Mas tudo indica aí que, pela matéria, né? Dá-se a entender que parece que tá no início aí e tem tudo pra um bom tratamento dar certo. E o nosso querido presidente da Petrobras aí, continuar o bom trabalho dele aí na frente da estatal. Bom, gente, vamos à matéria. Prestem atenção. Lula ataca evangélicos e leva a resposta épica e arrasadora de pastor. É isso mesmo, né? Lula resolveu rotular, como eu disse pra vocês agora no início, os evangélicos novamente. Antes de mais nada, 16 de setembro hoje, 2022, fica até o final que a gente sempre lê um comentário. E quem sabe um deles não é o seu. Veja só, gente. Olha como o Lula chama... Vocês vão ver no vídeo ali, inclusive, a fala do Lula. Mas Lula chama os evangélicos de facção. De facção, gente. Lula tá pensando que nós evangélicos, nós cristãos e sim globos católicos também e aqueles que professam a fé em Jesus e creem em Jesus, tão achando que nós somos igual a ele, bandidos. Ele precisa parar um pouquinho e fechar a matraca pra não falar mais merda. Lula anda falando besteira demais, gente. É por isso que no começo do vídeo eu falei pra vocês que eu tô achando que Lula tá fazendo campanha pra Bolsonaro. Porque eu não entendo como é que o cara diz que respeita os cristãos, diz que, como o Glaze disse, que o PT é pautado em cima dos ensinamentos de nosso Senhor e Jesus Cristo e trata os cristãos como facção. Só que aí, gente, teve um pastor que não perdeu a viagem, não. Mas deu-lhe uma resposta. Segura. Só vendo. O cara tem que ver isso. Ó, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar a Chave Pix Conta Bancária. Seja um patrocinador do nosso trabalho. Também tem as nossas lives todos os sábados às 21 horas e a nossa live é 100% interativa. Você comenta, a gente lê, você opina e a gente debate aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui pra nós voltarmos pra matéria. Como é que um evangélico, como é que um cristão vota num triste desse aqui? Vendo isso que eu vou mostrar agora, hein? Se liga. O candidato a deputado federal pelo Maranhão, pastor José Alves Calvacante, resolveu se manifestar sobre uma fala recente do ex-presidiário Lula em entrevista para uma rádio de Minas Gerais. Já não basta a matéria que a gente trouxe pra vocês ontem de ontem, se não me falha a memória, acho que foi na quarta-feira, né? Foi ontem, foi na quarta-feira, né? Daquela esquerdista afirmando que a estratégia é se infiltrar dentro das igrejas pra doutrinar nas escolas dominicais das nossas crianças. Ela afirmou isso. O petista foi questionado sobre o fato dos evangélicos demonstrarem intenção de votar majoritariamente em Jair Bolsonaro nas próximas eleições e respondeu com um ataque. Eu não sou candidato de uma facção religiosa, disse o descondenado. Você não ouviu errado, gente. Ele disse eu não sou candidato de uma facção religiosa. Ou seja, ele chamou todos aqueles que apoiam Bolsonaro de facção, de criminosos, de bandidos, de larápios, surrupiadores, né? Vamos continuar a matéria aqui. A resposta de Cavalcante, se liga, o Lula, olha só a fala do cara. Depois eu passo ali, ele fala, Ô Lula, quando você chama a igreja de facção, você está fazendo uma grande afronta ao povo de Deus. Nabucodonosor era maior do que você, desceu do palácio e comeu capim por sete anos. E você? Já desceu do palácio, só falta comer capim, porque burro você já é. O ataque de Lula foi em agosto, e desde então ele tem tentado amenizar e finge uma aproximação com os cristãos. Lembram da matéria que eu trouxe lá do Templo de Salomão? Os caras pegaram a foto do Templo de Salomão, editaram a foto, inseriram Lula lá dentro, dizendo que Lula estava tendo o apoio dos evangélicos. Aí a Igreja Universal foi lá, foi lá e disse, não, tira isso daí, Lula nunca esteve aqui, e nós não temos nada a ver com capeta. Tira! Mas ele não consegue convencer mais ninguém. A resposta do pastor entra para a história como mais uma página de desmoralização da vida do político que pilhou o país e que nunca escondeu a seu apoio a ditaduras de esquerda, que proíbem, muitas vezes, criminalizam, e muitas vezes criminalizam a religião, como a Nicarágua e a Coreia do Norte. Já falamos aqui, né? Vamos lá! Só um contexto para vocês, Nabucodonosor foi um rei babilônico, né? Foi um rei da Babilônia, e foi um rei que não reconhecia Deus, se exaltava, se achava acima de Deus. E aí ele foi... A Bíblia diz que Deus... Humilhou ele. E o cara literalmente passou a comer capim no cercado. Inclusive, gente, o próprio... Isso é coisa da Bíblia! Se você estudar a história dos persas... Deixa eu ver os persas... Não, um pouquinho ali antes da Babilônia. Os babilônicos mesmo, né? Engoba ali os persas, né? Um pouquinho dos finistas, coisinha lá. Aqueles tempinhos... Mas se você pegar ali a história dos reis da Babilônia, essa história está inserida no contexto histórico, viu? Essa passagem bíblica, né? Ela é encontrada na história de fato, tá? Essa é a parte que eu acho interessante. A Bíblia conta um fato que a própria história atesta a este fato, né? Que realmente, o rei Nabucodonosor... Só que na... Espera aí, opa. Volta aqui. Aqui. Não. Não é você não? Espera aí, hein? Aqui. Sim, aqui. Pronto. Vamos lá, né? Só que lá eles contam de uma forma mais... A Bíblia resume um pouquinho. A história conta um pouco mais detalhada esse fato. Vamos lá? A Bíblia... A Bíblia... A Bíblia... A Bíblia... A Bíblia foi perguntada, ele deu uma entrevista para uma rádio de Minas Gerais sobre a sentenção de voto aí do público evangélico. Essa gravação de teto ela teve um probleminha ali na transmissão, mas de qualquer maneira a gente conseguiu captar o áudio do que disse o ex-presidente Lula na resposta da Bíblia do Mundo. Eu não sou candidato de uma facção religiosa. Eu não sou candidato de uma facção religiosa. ô Lula, quando você chama a igreja de facção, você está fazendo um grande afronta ao povo de Deus. Nabucodonosor era maior do que você. Desceu do palácio comeu capim por sete anos. Você já desceu do palácio. Só falta comer capim porque burro você já é. Ai, que essa doeu na alma, Lulita. Tome-lhe. Mas é peia de dez pra Lula. Não, gente. Fala sério, cara. Fala sério. O cara se intitula a alma mais honesta do mundo. Não existe isso. O cara chega ao ponto de se comparar com Jesus Cristo. E agora chama de facção do meio evangélico. Botão valeu demais. Clica aí. Uma forma de você colaborar com a gente. Tem aí as palminhas. Clica aí. As mãozinhas juntas aí. Você clica e ajuda o nosso canal. Os comentários aqui. Não precisa nem dizer mais nada, né? Não precisa nem dizer mais nada. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá. Tirar aqui o... É o prego, batido e ponta. Vamos comentários aqui, gente. Laurenice Rosa escreveu Eu assisti uma live de Renato Barros. Uma linda história. No Israel tinha um rabino já idoso e foi para Israel um brasileiro judeu estudar para ser judeu. O rabino idoso tinha o costume de dar um dólar para alguém quando o brasileiro terminou os estudos e estava se preparando para vir para o Brasil. Então ele disse para o rabino idoso Estou indo para o Brasil. O idoso deu a ele um dólar. Para o Brasil Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Ah. Então ele disse Então ele disse para o rabino idoso Estou indo para o Brasil. O idoso deu a ele um dólar. Para o Brasil passou alguns anos. Esse brasileiro sempre visitava o hospital Israelita em São Paulo. Ele foi no dia que Bolsonaro estava esfaqueado nesse hospital. Ele perguntou o que estava acontecendo. Alguém lhe disse ele Alguém disse Onde estava Cadê? E aqui Alguém lhe disse Ele perguntou onde estava nosso presidente e entregou aquele dólar. E isso será verdade? Parece ser verdade. Olha eu não sei até o presente a história é bonita a história é bonita eu confesso que eu não não sei se isso realmente aconteceu né mas Bolsonaro é conhecido pelo apoio a Israel é um defensor ferrenho de Israel isso desde antes dele ser eleito inclusive ele como deputado lá nos anos 90 lá nos anos 90 ele já eu não sei se ele nos anos 90 se ele já estava como deputado nessa entrevista que teve ou se ele já era ainda era vereador mas eu lembro que ele defendeu ali tanto o exército como os próprios os militares como também falou sobre Israel a grandeza de Israel nessa entrevista então assim é um contexto na vida do presidente Bolsonaro que não é de hoje ele tem um apreço a Israel né e pra ser verdade não custa mas vamos quem sabe mais a frente o presidente um dia não confirme essa história né vamos lá Bolsonaro para milhares de apoiadores no Rio Grande do Norte fala o palavrão mas não sou ladrão marcar aqui o coração deixa eu ver aqui Anderson meu amigo Anderson ele escreveu aqui esquema parasitário são os idiotas úteis deles que nos parasitam pois eles não saem dos canais da direita em busca de assunto a ser discutido nos canais deles pior que é mesmo é eles que vivem sugando da gente lá Manuela Dávila reconhece força de Bolsonaro e afirma que não adianta tapar o sol com uma peneira marcado que o né bom gente daqui a pouco mais informações fui